E trazendo aqui pra discussão também no nosso Morning Show, ela que é elegantérrima, trazendo aqui muita beleza, sofisticação e realmente subindo o sarrafo aqui no nosso Morning Show, Mônica Salgado, você que vai trazer aqui pra gente, a partir da tua experiência, você que tá investigando aí o terreno das redes sociais, todas as armadilhas, diferenciar o que que é real e o que que é virtual e o que que é armadilha, fácil pras pessoas caírem. Mônica, muito prazer. Bom, agora você me deu uma responsa com essa introdução, espero que eu esteja à altura. Bom, muito obrigada, muito incrível estar aqui. Bem, eu fiquei pensando que, bom, sempre houve golpistas, óbvio, sempre houve vítimas de golpistas, mas as redes sociais realmente são um mecanismo que revolucionaram a maneira como a gente se relaciona, não só com o outro, mas inclusive com a gente mesma, comparações e etc. E aí, eu acho que a grande diferença das redes sociais que elas fizeram mudar o game foi, primeiro, escala, as redes sociais escalaram os relacionamentos, então os golpistas chegam mais fácil às potenciais vítimas e o fator manipulação, que eu acho que é fundamental e tem a ver com o que você perguntou. Nunca foi tão fácil manipular a maneira com que nós somos vistos, né? A rede social possibilita essa manipulação da imagem, ela aceita qualquer coisa, você pode criar ali uma narrativa de que você é um herói, de que você é riquíssimo, de que você tem um avião particular, que é o bom e velho fake it until you make it, né? Falseie ali até que aquela mentira vire realidade e seja comprada pelas pessoas. E você é adepto? Adepto não, mas você, qual é a tua opinião, Tom, em relação ao famoso fake it until you make, esse tipo de manipulação, todo tipo de expediente mais rasteiro aí pra poder conseguir o que você quer? Traz pra gente uma história, a mais cabulosa que você já ouviu nos seus anos de profissão. Em relação a ser enganado? Isso. Olha, aí eu teria que entrar de fraude. Uma pessoa que era casado, a outra pessoa não sabia que ela era casada, né? Tá bom. E eles tiveram um relacionamento de mais de dois anos. Uau! E ele ficava sugando ela o tempo inteiro pra ter dinheiro. E é sempre isso. Imagina só, você tá conhecendo uma pessoa, a outra pessoa já começa a criar histórias pra você de que a mãe tá com câncer e precisa de uma doação que vai demorar 17 dias pra tirar o dinheiro da aplicação. Isso é tipo de conversa que você tem com uma pessoa que você tá conhecendo? Então, a gente já começa a ficar com um sinal, com um farol ali mais alto pra gente prestar atenção nisso. Tem que desconfiar sempre, né? Tem que desconfiar sempre. O ditado, aquele ditado, quando é bom demais o santo desconfia, é a maior verdade que tem. E sabe o que eu acho, desculpa te cortar, mas o que eu acho muito legal ouvindo vocês falarem aqui? As pessoas têm que se fazer a seguinte pergunta. Eu quero ser amada ou eu quero ser útil? Porque é muito isso. Eu conheço muita gente que não acredita no seu potencial de ser amada e prefere se fazer útil o tempo inteiro. Dando dinheiro, resolvendo os B.O.s do outro, né? Então, é sempre muito importante voltar, tirar o fator emoção, como você falou. Voltar pra racionalidade e perguntar, quero ser amada ou quero ser útil? Você pode até ser os dois, mas em primeiro lugar, estabeleça a prioridade, que é ser amada pelo que você é, né? Eu estendo a mesma pergunta aqui pra toda a bancada. Alguma história, assim, mais gritante da experiência de vocês? Algo que você já tem ouvido e que seja assustador e que deveria deixar, sei lá, servir de referência pra... Eu já peguei amigos meus, né? Que vêm confessar comigo, falaram, o que eu faço? E é uma situação constrangedora, né? Porque a gente saia todos em casais ali. Cara entregue. E aí ele fica mandando nudes, eu falei, cara, olha o tamanho da sua barriga, cabelo branco. Ninguém quer saber de você, não. Olha pra mim aqui. Você acha que a mulher de 20 anos vai querer saber de você, cara? E aí ele falou assim, mas o que eu faço? Faço B.O.? Não faço? Vou denunciar? Não denuncio. Aí você vai ter que conversar com a sua esposa. Se você denunciar, ela vai ficar sabendo. Agora, se você resolver pagar essa chantagem, você vai pagar o resto da vida. É uma decisão sua. É muito constrangedora. Por isso que eu falo com as pessoas, desconfie sempre. Desconfie até da sua sombra, que às vezes ela sai de perto de você. Palombinho, para com esse negócio. Eu já que o cara é gordinho, não pode ter alguém legal lá. Eu também sou gordinho. Eu também sou gordinho, mas a gente tem que se olhar no espelho, né? Eu não sou bonito e você também não é. Como eu não sou bonito? Vamos falar aqui da dama aqui presente. E queria ouvir de você, Mônica. Também, alguma história que você tem ouvido recentemente, da perspectiva feminina, com toda a sua sensibilidade. Como que as mulheres deveriam se portar num momento como esse para evitar serem presas fáceis nesse contexto? Olha só, eu estou fora do mercado há muitos anos. Conheci o meu marido com 18 anos, então não tenho praticamente lugar de falar. Mas, claro, tenho muitas amigas que usam esses aplicativos. E eu fico, às vezes, tão chocada porque, é isso, você olhando em retrospectivo, é tão claro o golpe. E quando a gente age no impulso, quando a gente age apressadamente, a gente faz isso, eu acho, justamente porque a gente sabe que se a gente parar para pensar, não é o mais inteligente a fazer, né? Então, assim, a gente faz quase com vergonha da gente mesmo. Você faz logo a transferência ali, porque você sabe que você está fazendo algo errado. Você já está se entregando ali, né? Então, acho que colher a opinião de outra pessoa, desabafar com outra pessoa, eu acho que te ajuda a respirar, colocar as coisas sob perspectiva e realmente trazer a coisa para a racionalidade, né? Acho que não tem outro truque possível. Aliás, eu não sei se vocês viram aquela série do Netflix que está super nos trending tops, que é o Beberrena. Beberrena está repercutindo muito, mas ainda não tive o que fazer. Eu comecei a assistir ontem, eu estava até conversando com o Thomas lá nos bastidores, que fala exatamente sobre isso. Uma stalker que vai atrás ali de um cara, é uma história baseada em uma história real, inclusive, que vai atrás de um cara e ela fica stalkeando o cara por seis meses e você se pergunta, não vou dar spoiler, mas você se pergunta por que ele não denuncia? Ela faz da vida do cara um inferno e ele não denuncia. E a partir do passar dos capítulos, você começa a entender que vazio dele ela está preenchendo, né? Porque você falou, tem essa ilusão da completude, de que você vai achar a sua cara metade quem preenche todos os seus vazios. Então aí você começa a entender. Então tem um pouco a ver com o que a gente está falando aqui, né? Essa necessidade de preencher vazios, que nunca vão ser preenchidos na real, né? E na verdade, posso só complementar dizendo uma coisa? Claro, Tome, por favor. É muito fácil manipular uma pessoa, é só você dar para ela o que ela quer. Quando a gente pensa, por exemplo, de uma mulher isolada socialmente, ou seja, tem poucos amigos, poucas amigas, o que ela recebe desses caras? Primeiro, um último romântico, é um cara que já nem existe mais, faz gestos para ela. É uma pessoa que faz o quê? Dá bom dia, boa tarde, boa noite, que é o que todo mundo quer hoje em dia. A gente vive numa carência gigantesca. Aí você conhece um cara que fica te dando atenção o tempo inteiro. Aceitação incondicional, ou seja, ele aceita você por quem você é, você não precisa mudar uma vírgula. Então ele começa a fazer você acreditar que ele não só é o homem perfeito para você, como ele te aceita por quem você é. É uma manipulação completa. E o mais importante aqui é a gente saber que qualquer pessoa pode ser manipulada. E geralmente as pessoas que se acham espertas demais para serem manipuladas, são manipuladas. Você sabe por quê? Porque elas não se precaveem. Antevisão é tudo. Acha que nunca vai cair no golpe. Acha que nunca vai cair. Então elas acham e nunca olham para trás. A soberba precede a queda. É bíblico, já diria a Bíblia. Mas vamos lá então trazendo aqui mais um membro, mais uma membra aqui do nosso timaço de colunistas especialistas do Morning Show. Doutora Pâmela, você pode me ouvir? Sim, muito prazer. É uma honra estar aqui participando, podendo falar um pouco. Estou escutando vocês louca para fazer um comentário aqui, me segurando. E a gente estava se coçando para te ouvir também, para trazer todo o seu conhecimento aqui e a tua perspectiva em torno dessa questão. Amor oscilada, como se precaver, como homens hoje em dia ou mulheres pouco vulneráveis são um terreno fértil para manipulação. Como evitar isso, doutora Pâmela? Primeira fala minha aqui é acolher os corações que estão assistindo e vendo, aqueles que caíram principalmente, aqueles que estão em algum momento vulneráveis e estão vendo algumas semelhanças do que vocês estão trazendo de forma tão inteligente, perspicaz e relevante aqui de informações. Agora, eu queria dar atenção a dois pontos importantes. A carência, ela é um mal do século. Nós nunca tivemos um índice de transtornos de ansiedade e depressão tão grande no mundo, no mundo, Brasil e mundo. As pessoas querem e precisam pertencer, elas querem se sentir amadas. Então, isso faz com que elas fiquem muito presas naquilo que elas desejam. Então, quando elas estão no aplicativo de relacionamento, elas estão lá, na maior parte das vezes, saídas de relacionamentos conturbados, bastante tempo solteiras, com muito desejo de se envolverem e tem uma idealização gigante, uma vontade de encontrar aquela pessoa que elas construíram na mente. Quando elas escutam tudo o que elas querem ouvir, quando elas começam a perceber aquela reciprocidade, porque os golpistas, eles são treinados para isso, eles falam exatamente o que o outro quer ouvir. Tem uma teatralização nesse movimento. E uma característica importante é que quem é manipulado não sabe que está sendo manipulado. Então, quem vê de fora parece óbvio, mas quem está dentro não consegue perceber. Então, essa sensação de ir mergulhando profundo, ela vai acontecendo e a pessoa, muitas vezes, ela se vê num lugar, nossa, como eu sou importante, como eu sou especial, que é o que todos nós mais desejamos. Então, é muito importante a ponderação da carência, o olhar do teu momento, como que está a tua autoestima, porque de nada vai adiantar você saber de todas as ferramentas, você ser uma pessoa informada, se você não entender o que está acontecendo dentro de você. fortalecer o seu íntimo, para você conseguir separar os seus desejos do que realmente esteja acontecendo, é fundamental. Qualquer universo extremamente perfeito, tudo muito rápido, né? O pessoal não te conheceu, já está apaixonada, te ama, quer casar, quer mudar com você, já te apresenta a família, porque esses golpistas, não sei se vocês acompanharam aqui reportagens recentes, eles têm até uma quadrilha, né? Que tem, por exemplo, apresenta a mãe, a avó, a família, todo mundo envolvido nisso. Então, os sujeitos mais ardilosos, eles já têm todo esse esquema. Então, é importante que a gente saiba separar o sonho da realidade, para estar atento às precauções. E o último ponto que eu vou dizer é sobre o sentimento de culpa. A culpa é um sentimento que invade nessas situações. Então, nunca se esqueçam de algo. Todos nós somos suscetíveis às situações essas, todos nós. Nós que estamos falando aqui, você que está assistindo, que caiu nessa. A diferença é que quando eu me fortaleço internamente, sou consciente dos buracos da minha vida, daquilo que eu passei, das minhas feridas, eu consigo trabalhar essas questões e sair mais depressa dessas situações e também reconhecê-las precocemente. Obrigado, doutora Pamela Magalhães. Você permanece aqui com a gente, fica aqui com a gente. Eu quero ouvir a opinião de todos aqui que já estavam desde o início da discussão, mas não poderia deixarmos de ouvir ele, que disse que tem sempre um coração a ser preenchido, talvez. Pepe Monteiro, eu quero ouvir você. Sem disse, me disse. Papo reto e direto. Como é que está esse teu coração agora? Está vazio, pronto para ser preenchido? Como é que é o teu momento de cabeça agora e tua, talvez, disposição para, talvez, ser a próxima vítima desse caso? Marinho, eu sou uma pessoa que sofro por amor eternamente, né? Sou aquela pessoa que busca sempre alguém para preencher os espaços da minha vida. Eu estava ouvindo todo mundo falar aqui um pouquinho, né? Realmente, você tem que primeiro olhar para dentro, tem que primeiro se fortalecer como pessoa, como indivíduo, para as carências não falarem mais alto do que a realidade, né? Porque quando você deixa a carência falar mais alto, deixa o medo de tristeza te preencher, você está suscetível a esse qualquer tipo de golpe, né? E eu sei, eu sei como a pessoa que desde quando me separei, busco a outra metade da laranja, apesar de eu discordar dessa expressão de metade da laranja, eu acho que as pessoas são integralmente complexas e são completas por si só. Então, quando você busca um relacionamento, na verdade, você está buscando alguém para te melhorar como ser humano, não para te preencher e não para te completar. Então, essa que é a busca que eu sinto que todo mundo tem que fazer individualmente quando busca um parceiro de vida. Não alguém para te completar, alguém para te fazer uma pessoa muito melhor dentro do relacionamento. Obrigado, Pepe. Doutora Pamela, a gente quer ouvir de você aqui, realmente, recomendações práticas, o mais pragmático, prático, concreto possível. Como que as pessoas podem tentar evitar ficar nesse espaço e ficar realmente suscetível a esse tipo de situação? Prático, por favor. Primeiro que o que ele falou agora, eu preciso pegar uma carona nisso. Porque esse assunto, André, ele não é prático, viu? Parece que tem muito a ver com essa coisa racional, mas, na verdade, é o olhar emocional que a gente precisa dar. E eu vou pegar uma frase que o colega acabou de falar, que eu adorei, que é sobre nós não buscarmos metade da laranja. Porque nós precisamos nos reconhecer por inteiro. E quando a gente se reconhece por inteiro, a gente começa a perceber pontos que a gente precisa melhorar e não acha que o outro é o nosso sentido de vida, que o outro é o ar que a gente respira e que aquela pessoa chegou à nossa vida para resolver todos os nossos problemas. Quando a gente encara dessa forma, a gente dá asas à dependência emocional. Por isso que a gente fica cego e a gente só olha para o outro e para aquilo que o outro está nos apresentando. Fazendo com que, com certeza, a gente mergulhe em ciladas bruscas na nossa vida. Quando eu não olho para mim e quando eu não tenho a precaução necessária, eu acabo ficando mais frágil e, claro, mais suscetível a situações como essa. Entrou num aplicativo, você quer se relacionar? Eu sou super a favor de aplicativo, eu acho que é um meio hoje. A gente trabalha para caramba, é difícil ficar indo em lugares ou esperando alguém apresentar para a gente. Nós vamos lá e nós vamos buscar essas pessoas, vendo direitinho as nossas preferências, caprichando nos detalhes que você coloca no seu perfil, evitando dados particulares. Não ofereça, não coloque nome completo, não coloque dicas, nome de filho, foto de filho. Evita a exposição. Você está ali, sim, colocando o seu rosto e buscando um parceiro ou uma parceira. Mas seja inteligente, porque ali está sendo comunicado para o mundo inteiro, para muitas pessoas. Então, vai conhecer alguém, evita lugares muito fechadinhos. Por exemplo, vamos nos encontrar na garagem do shopping, na escadaria de tal lugar, na casa de fulano. Tudo isso para você conseguir ter a sua preservação e não ir na lábia da pessoa na hora que está conversando. Vai aos pouquinhos vendo quem você tem em comum, vai conversando até você se certificar que aquela pessoa realmente é uma pessoa íntegra e você pode ter uma relação ali mais mergulhada em todos os lugares que você deseja. Maravilha, doutora Pamela Magalhães, nossa colunista especialista em psicologia, comportamento e relacionamento. Faz parte do nosso novo time de colunistas aqui do Morning Show. Muito obrigado, minha querida. Até a próxima, sempre trazendo aqui opiniões muito certeiras e práticas para todo mundo tentar evitar ser vítima dessas situações recorrentes, infelizmente, no nosso Brasil.